Olá amigos, no ar mais um programa Capital Mística, da TV Capital Florianópolis. Bem, os que assistiram o programa da semana passada, devem se lembrar que ficou combinado que nós, neste programa, para aqueles que mandassem e-mails pedindo inscrição para serem sorteados para que o professor Helg Pantier fosse à residência do sorteado para fazer uma análise de radiestesia e consequente cura, que no caso dele encontrar algum problema de radiestesia no local analisado, essas pessoas responderam de uma maneira que me deixou até bastante surpreso, porque por aqui vocês podem ver a quantidade de pessoas interessadas em ter a sua residência analisada pelo professor Helg. Então, vamos iniciar o programa de hoje, fazendo sorteio. A pessoa sorteada, nós vamos dar o nome e vamos entrar em contato pelo telefone com ela para marcar a ida do professor até a residência dela. E a única condição que nós impomos para que essa visita se realize, essa visita vai ser totalmente grátis, sem custo para a pessoa que vai ter a sua residência analisada, mas dizia que a única condição é que essa pessoa permita que essa análise do professor Helg seja filmada em loco pelo pessoal da nossa técnica, porque esse trabalho, ao ser filmado, vai ser a base do programa da próxima semana. Então, aqui está. Vamos lançar a sorte e que a sorte escolha entre as aproximadamente 60 inscrições que nós tivemos. Particularmente, estou bastante surpreso e bastante contente também de ver que o programa tem uma grande penetração aqui na cidade. Fico feliz por isso. Então, vamos fazer o sorteio, mas para eu não sortear, eu quero já aproveitando apresentar as minhas duas convidadas de honra deste programa, que são, respectivamente, as professoras de yoga Fabiana Vini Aver e Ana Cristina da Luz, professoras de yoga, sendo que a Fabiana, ela é também presidente da Associação dos Professores de Yoga Clássico aqui em Florianópolis e acredito também em Santa Catarina. Então, já introduzindo a imagem delas, vamos pedir aqui... Fabiana, você que está mais pertinho, por favor, tire um papelzinho, escolha bem, lado fundo. Ótimo. Obrigado. E vamos ver quem foi a pessoa selecionada para ter a sua residência analisada pelo professor Helg Pantier. Paulo Henrique N.M. Zunino. Então, temos aqui o telefone dele, vamos entrar em contato com ele, o professor Helg vai marcar uma entrevista, vai fazer a medição da residência dele, a cura, se for necessária, e na semana que vem nós estaremos filmando, e no próximo programa nós vamos ver o resultado dessa análise. Isto posto, vamos ao motivo do nosso programa de hoje. Então, já apresentei a vocês, a professora Fabiana, a professora Ana Cristina. Se vocês têm boa memória, vocês vão se lembrar da Ana Cristina, ela já esteve duas vezes aqui no programa, falando sobre o tema predileto dela, a hora verês, yoga. E a Fabiana, que eu acabo de conhecer, e ela está aqui em missão diplomática. Ela veio aqui para falar de um evento que tem a ver com a Semana do Yoga, que vai ocorrer agora, em setembro, entre os dias 17 e 23 de setembro. Então, vamos conversar com as nossas amigas. Ana Cristina, Fabiana, sejam bem-vindas ao programa, é um prazer tê-las aqui. Toda vez que eu conheço, ou revejo uma professora de yoga, eu ponho minhas barbas de molho, porque eu me sinto muito pequenininho ao lado delas, porque elas têm uma flexibilidade que é de dar inveja a qualquer um. E eu olho para elas, eu digo, mas eu nunca vou chegar a isso. Nem que a vaca toça, mas elas têm treino, eu não. Ok, Fabiana, a Ana Cristina nós já conhecemos de outros carnavais, mas me conte a sua história. Como foi que você acabou se interessando pela yoga? Eu me interessei quando eu tive 18 anos, fui fazer uma aula suplementar, e nem nunca mais parei. Fui me envolvendo com a prática, fiz o curso profissionalizante, me formei em São Paulo, sou paulista. E depois de ter me formado, vim para Santa Catarina, vim para o Sul, e daqui eu montei a minha escola. E a partir da escola começou a ter crescimento, também faço curso de formação, formo professores. Daí eu observei que tinha muitos professores sem um aconchego. Daí, juntamente com esses professores, criamos a associação dos professores do yoga clássico de Florianópolis. E uma das participações que nós fazemos perante a sociedade é a criação da terceira semana do yoga, que a gente está fazendo a aproximação de todos os profissionais, a aproximação dos praticantes e também dos simpatizantes. Quem tem a curiosidade, que quer conhecer um pouco sobre essa filosofia, a gente vai estar recebendo neste evento, que vai estar sendo realizado na terceira semana de setembro. Muito bem. Realmente, vocês estão dando um grito, um alerta, de dizer assim, cuidem da saúde através do yoga, porque realmente tem grandes vantagens para aqueles que praticam naturalmente as técnicas da yoga na saúde. Então, é por aí. E, Ana Cristina, puxa, que bom ver você novamente aqui no programa. Estava com saudade de você. Que bom estar aqui de volta. Nem parece que nós somos vizinhos, né? A última vez que eu te vi, não, aí você passou rapidamente lá pela porta da minha casa e disse, Oi, você estava lá fazendo o seu exercício e passou feito um foguete. Mas depois disso, com exceção dessa vez, a última vez que eu te vi foi aqui no estúdio, né? Meu Deus, é coisa incrível, né? A gente não tem tempo nem para conversar com os vizinhos, né? E com os amigos, naturalmente, porque eu te considero uma amiga. Me responde uma pergunta, assim, muito... Minha curiosidade é incrível. Você ainda anda lidando com yoga, né? Sim. Olha aqui. Eu, sempre que eu passo ali pela porta da tua casa, eu sempre vejo carros ali estacionados e tudo. Eu digo, as coisas estão indo bem lá para Ana Cristina. E também eu soube que você adquiriu dois novos alunos, que por coincidência também são grandes amigos meus. Eles vieram falar muito bem das coisas que eles estão fazendo lá com você. Parabéns aí pelo seu trabalho. Muito obrigada. Bom, e... A Fabiana está aí lançando a ideia da semana da yoga, e você, naturalmente, não podia ficar à margem desse processo. Muita trabalheira nessa organização? É, a gente tem se reunido bastante e eu quero agradecer o convite da Budi por ter me convidado. Ano passado também eu já participei com ela e esse ano a gente está com apoio, universidades e amigas, e a gente está se reunindo bastante para fazer uma semana bem bacana, um movimento que seja a divulgação do yoga em Florianópolis e não só divulgação de escolas de yoga. Então, cada professor independente, as escolas participantes estarão divulgando o yoga, dando palestras gratuitas, abertas, em hospitais, associações, escolas, para que o yoga seja conhecido e que as pessoas tenham a ideia do yoga para todos. O yoga é para todas as fases. Crianças, adolescentes, adultos, 50 a mais, que a gente chama. Que nisso que você fala, assim, de flexibilidade, o yoga trabalha muito além desse aspecto físico que a gente observa e que a gente às vezes se espanta um pouco. Então, é trazer o bem-estar pessoal, o bem-estar social, que a gente quer divulgar nessa semana do yoga. O trabalho de vocês realmente é digno de louvor. E, Fabiana, nesse... Bom, eu notei que a Ana Cristina te chama de Buse, né? Ah, tu me conhece como Buse. Buse. Então, bom, mas aqui, Fabiana, agora já acostumei... Fabiana Buse, pronto. Mas, Fabiana, o grupo que vocês criaram para fazer essa organização é muito grande? Sim, é um grupo grande de professores. Agora, a gente está no processo de uma qualificação da nossa associação, tirar a parte de professores e, sim, ter a qualificação da OSCIP para ser para todos, né? Que, primeiramente, foram somente professores, né? Agora, a gente está querendo ter a integração de todos os simpatizantes e praticantes e professores dentro da nossa associação. É um grupo grande que tem o objetivo sempre a socialização, dar melhores condições de estudos, de conhecimento, fazer a filosofia acontecer de uma forma ética, de uma forma consciente, né? Porque o Oriente, ele recebe muitos conhecimentos, mas tem vezes que se mistura ou vem meio distorcido algumas realidades. Então, a gente tenta sempre, dentro do possível, manter essa cultura milenar e ter a divulgação. E uma das formas é construir esse evento e trazer essa possibilidade de socialização. Bom, o que eu posso te dizer sobre o que você acaba de expor aqui é que, veja, eu não sou professor de yoga, eu não sou praticante, né? Mas eu sou simpatizante, portanto, me considere dentro da sua equipe. O que eu puder fazer da minha parte para que o evento seja um sucesso, contem comigo, ok? Muito obrigada. Porque, na realidade, como eu já disse, não pratico. O que eu li sobre yoga é muito superficial, não quero nem me arvorar em conhecedor da yoga, não sou. Mas eu sei que é uma coisa realmente importante, o suficiente para eu respeitar e admirar as pessoas que praticam essa ciência, a arte técnica, como vocês quiserem chamar. Então, quando eu vejo que há possibilidade de a gente ajudar na divulgação de um evento assim, ah, mas eu me lanço de corpo e alma. Portanto, disponho aqui da minha pessoa e do programa, para sempre que vocês tiverem novidades nesse campo, vocês, por favor, venham, que eu ficarei muito feliz de poder ajudar a divulgar, ok? Bom, agora, outro ponto aí. Eu sei que esse evento vai ter uma porção de novidades, né? Não é só os que quiserem participar, não é só chegar e ir no lugar onde eles vão estar lá divulgando o yoga e vocês vão encontrar pessoas lá fazendo posições, asanas, essa coisa toda. Tem muita coisa. Então, Ana Cristina, me dá aí uma canja. Quais são as novidades que vocês vão mostrar nessa semana? Então, a novidade desse ano é a participação da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, vai ter o lançamento de um livro no dia 17, na segunda-feira, Yoga na Educação. Então, já tem um estudo, uma cadeira na Universidade sobre yoga na educação. teremos também na Universidade Federal o Projeto 1230 com uma banda de música inspirada nos mantras indianos, mas de uma forma mais jovem, mais moderna, mais animada. A gente vai ter também no domingo vai ser o dia, o ponto principal do evento que vai ser um sangã, um grande sangã, que é um grande encontro. Das nove da manhã, práticas, palestras sobre vários assuntos, dança indiana, tudo lá na Universidade Federal. Olha, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, mas eu agora tenho que interromper rapidamente para os nossos comerciais. Mas aguardem que nós já voltamos. Muito bem, estamos de volta e estamos falando sobre a semana do Yoga que vai ser realizada aqui em Florianópolis entre os dias 17 e 23 de setembro, próximos agora. E temos aqui nos nossos estúdios, nossas convidadas especiais, as professoras Fabiana Viniaber e Ana Cristina da Luz, ambas veteranas professoras de Yoga. Bem, Fabiana, eu soube que o trabalho que vocês estão fazendo de divulgar a Yoga, fazendo esse, digamos, esse evento de uma semana, ele foi oficializado, inclusive, por uma lei municipal que significa que a partir de agora todos os anos vai haver essa semana do Yoga. Me fala um pouquinho sobre isso, amiga. É uma conquista que nós adquirimos com bastante esforço, porque para ter uma lei não é tão fácil, não é tão simples, né? Principalmente uma lei tão renovadora que dá tanta atenção para a saúde, para o bem-estar. Então, é a lei 7.154 que nós conquistamos há dois anos atrás, que está sendo o terceiro ano, fazendo parte da data do calendário do município e agora vai estar tendo parte do calendário todos os anos, né? Então, isso está sendo a terceira. E isso significa que a partir de agora todo mês de setembro a terceira semana de setembro. A terceira semana de setembro. até muitas pessoas perguntam, mas por que a terceira semana de setembro, né? Porque a terceira semana de setembro é comemorado na Índia também a história do yoga. Então, assim, começou essa história na Índia, né? Então, tanto que o dia que é comemorado do yoga é dia 22 de setembro, que é bem exatamente a terceira semana de setembro. E essa lei veio primeiramente no Brasil, em São Paulo, que foi a primeira cidade que aconteceu isso e agora acontece em vários municípios perante todo o Brasil e aqui em Santa Catarina está sendo a primeira da região sul. Compreendo. Muito bom. Parabéns para vocês que conseguiram essa importante vitória. E também eu soube que a profissão, né? Que envolve toda a técnica da yoga está sendo também regulamentada por lei federal no Senado, né? Isso. e que espera-se, né? Em algum momento, não se sabe quanto, mas já está lá, que vai ser promulgada e isso vai oficializar a profissão do instrutor de yoga. É isso? Isso. Vai ser... É possível, né? Mas está em andamento, como é um projeto de lei, né? Já teve muita evolução nesse projeto de lei. Ele está, no momento, agora no Senado e agora no momento ele está paralisado porque passa por várias comissões, depois releia um texto e vai e volta, né? Porque hoje no Brasil um reconhecimento de uma profissão ela é muito demorada para acontecer. Não é somente do nosso lado, né? Seria dos profissionais de yoga. Mas em outros... Em outras conquistas também foram muito demoradas. Que nem a psicologia demorou muito tempo, a acupuntura demorou muito tempo. Então, assim, tem uma jornada ainda para ser passada. Eu compreendo, inclusive, a ansiedade de vocês, iogues, né? Porque nós também, astrólogos, estamos também com a nossa lei de regulamentação da atividade já há anos lá no Senado. Mas eu compreendo que o Congresso, o Senado, de maneira geral, tem muito trabalho e eles não podem... É um assunto muito técnico, realmente. E eles não podem lá, assim, uma questão assim tão importante ser assim votada, resolvida em questão de dias, né? Isso leva, às vezes, anos até o pessoal se conscientizar e tudo. Então, paciência. Vamos aguardar até que os nossos líderes, né? Lá em Brasília, eles decidam regulamentar essas coisas que vão ajudar bastante a população de maneira geral. ok. Ana Cristina, agora é tua vez, amiga. Eu não gosto quando você fica muito calada. Me diga, você estava falando sobre a importante contribuição da Universidade Federal de Santa Catarina para o processo que vocês estão realizando. Me fala um pouco mais, como é que isso foi? Vocês é que procuraram a Universidade, procurou, foi feita uma parceria? Como é que... Me conta essa história. É, nós entramos com o Diogo na Educação dentro da Universidade Federal e são amigos, são professores de Yoga conhecidos que apostaram na ideia, acreditaram na ideia, acharam conveniente que a gente faça essa parceria, essa co-realização da Universidade Federal. Então, ela vai... A Universidade está juntamente cedendo seus espaços no centro de convenções da Universidade Federal, o projeto 1230, o centro de cultura e educação, onde vai ser lançado o livro da Micheline Fleck sobre Yoga na Educação, que é um livro que os professores da pedagogia utilizam para ensinar os futuros professores. Então, já está sendo usado essa técnica do Yoga para o professor lidar com os alunos. Entendo. Essa professora autora do livro, Micheline, né? É. Ela é daqui? É, é francesa. Ela é francesa. Ah, francesa. E aí foi traduzido? É o lançamento da tradução do livro, né? Ah, tá. Tá, entendo. Bom, deve ser uma obra importante, então. E, no caso, interessante saber que já existe uma cadeira de Yoga dentro da Universidade. Eu desconhecia isso. Mas, então, já não deve ter sido. Agora, entendo que porque não foi muito difícil vocês fazerem essa parceria porque eles já tinham ideia do que vocês estavam querendo fazer, né? É, e lá mesmo na Universidade tem os projetos de extensões que já tem Yoga também para a comunidade aberto. Então, é bem presente, o Yoga já está bem presente na Universidade Federal. Então, a gente, nessa semana que a gente vai estar movimentando toda a ilha, né? para que os professores saiam, mostrem o seu trabalho de forma gratuita, aberta, em todas as idades e categorias e níveis sociais, expandindo o Yoga estava muito próximo mesmo da gente. E, bom, estou vendo que vocês estão irradiando, né? Todo esse conhecimento para a população que vai ser feito por voluntários, professores e participantes e me chama atenção que todos eles estão trabalhando por amor à arte gratuitamente e tudo. Vocês estão de parabéns por terem conseguido essa união das pessoas que estão dentro do métier. Hoje em dia, em que dinheiro é o mais importante, conseguir gente que trabalha de graça é um recorde. vocês estão, volta a dizer, estão de parabéns. Não sabia que a turma da Yoga era tão idealista assim. Fiquei bem impressionado. E não é só idealismo, é prática. A gente sabe da importância que é isso que a sociedade está precisando agora, para ter um pouco mais de harmonia. Então, é uma coisa assim, de um ajudar o outro já é coisa até que a gente acha estranho, mas como isso, né? Fazer de graça, né? Poxa, não há nenhum objetivo oculto por trás desse oferecimento. Olha, a que ponto nós chegamos no mundo, né? Que a gente fica desconfiado de alguém que quer ajudar. Você quer ajudar, mas qual é teu objetivo, né? Você sabe que acontece muito esse questionamento. Quando a gente vai oferecer, mas qual o interesse disso tudo? Não, o interesse é divulgar a filosofia, colocar essa filosofia à par de todo mundo, essa nova consciência para as pessoas. Então, as pessoas chegam lá e falam assim, mas como? De que maneira? E é incrível, todos os participantes estão fazendo de forma inteiramente gratuita. Todas as atividades de uma semana inteira vão ser inteiramente gratuitos. Olha, tá aí. São coisas como essa que me fazem ser um pouco mais otimista com relação ao futuro que nos espera, sabe? Às vezes a gente vê aí na internet, no jornal nacional, nos jornais de banca, revistas, vejas, tué, não sei o que, a gente só lê má notícia. E de vez em quando a gente sabe de uma coisa dessa, pensando bem, nós não chegamos no fim do poço, ainda tem jeito esse nosso mundo. Eu fico feliz com isso. Meus amigos, estamos indo para mais um intervalo. Aguardem, porque ainda temos mais informações para dar para vocês. Já voltamos. Muito bem, amigos, voltamos para mais um bloco apresentando as professoras Ana Cristina, Fabiana, que estão divulgando a semana da Yoga aqui em Florianópolis. Vai ocorrer entre os dias 17 e 23 de setembro, próximo, já estamos em cima. e vai ser já o terceiro evento aqui na capital e a cada ano a repercussão do evento está aumentando. Então, vale a pena ficar atento, vale a pena participar, é mais uma coisa que se conhece, é mais uma coisa que se sabe. muito bem, Fabiana, me fala então um pouco mais sobre todas essas novidades que vocês estão trazendo aí, a ordem você estabelece. Nós vamos estar iniciando com o lançamento do livro da Micheline Flack, através do tradutor Marcos, um professor de pedagogia, como a Ana já comentou. além do lançamento desse livro, nós vamos estar abrindo as portas, as escolas que entraram em parceria vão estar abrindo as suas portas para receber, para quem quiser tem vontade de fazer uma aula prática para conhecer, nós também vamos ter palestras falando sobre saúde, falando sobre essa nova consciência, então a gente não vai ficar só falando de yoga, mas sim essa nova consciência, que eu falo que a consciência de saúde você vai levar para o resto da sua vida, o maior bem que você adquire é a consciência, é a sabedoria, então um dos objetivos do nosso evento é esse, é tentar passar para as pessoas todo esse conhecimento, essa filosofia milenar, essa nova consciência de saúde, de bem-estar, que tem muitas vezes que as pessoas acham que olham só posturas físicas, são técnicas de respiração, são técnicas de meditação, são técnicas de relaxamento, então assim, tem vários outros benefícios que não só se resume à estrutura física, do corpo físico, também nós vamos estar dando aulas para escolas públicas, para crianças, vai ter aulas para terceira idade, no SESC, então o SESC para a Inha vai estar abrindo suas portas também para receber, algumas escolas, por exemplo, no norte da ilha vai também, vai estar abrindo, fazendo um Kirtan, que tem um encontro de música, de confraternização, vai estar existindo no norte da ilha, nós vamos estar fazendo esse encontro na UFSC, na Concha Acústica, então quem é estudante, quem vai estar lá, pode estar prestigiando esse momento, porque além de ter o contato com a banda, ter um contato com essa música indiana, também vai estar tendo envolvimento com uma prática, vai estar também oferecendo dança indiana, então a gente, além do conhecimento, vai também ter a disposição cultural, passando a música, a dança indiana, então professores que estão dispostos a doar as suas aulas, estão dispostos a doar as suas práticas, então vai estar oferecendo em diversos pontos, vai estar ocorrendo também uma caminhada na beira-mar, no sábado, da terceira semana de setembro, uma caminhada que vai estar envolvendo a meditação, uma caminhada meditativa, no domingo nós vamos estar se encontrando e vai estar tendo desde medicina hiervédica, que é a medicina oriental, hindu, vai estar tendo envolvimento também de meditação, psicologia, vai estar tendo novamente a dança indiana, vai estar tendo a possibilidade de ter a confraternização, que a Ana falou, um sanga, mas o que é sanga? É um encontro, se você tem interesse de conhecer um pouco mais sobre filosofia, quer se integrar com essas pessoas, ali vai estar aberto para todos, é a socialização, o que seria essa socialização? Socializar os praticantes, os professores e as pessoas que não têm conhecimento, que querem adquirir esse conhecimento, quem quer resgatar a saúde, quem quer resgatar seu bem-estar, a gente vive tanto no estresse no dia a dia e fora, que esse é uma oportunidade, é um momento que as pessoas podem estar recebendo, sem ter nada obrigado, sem envolvimento de crença, sem envolvimento doutrinário, sem envolvimento de propaganda, a gente se integrou, se uniu, e a gente quer fazer o nosso papel na sociedade, é um direito público, nós conseguimos por lei, por que não aproveitar esse momento, essa oportunidade? É para ser a lei, não, olha, muito bonito, e essa caminhada achei legal, o pessoal aí que não quer se envolver na parte de, de, ah, não vou fazer, não vou me contorcer, mas, peraí, calma, ioga não é contorcionismo, não, como eles já disseram, ioga é muito mais do que puras posições lá, difíceis, de dar um nó na cabeça, não, nada disso, ioga tem muita coisa, muita coisa, abrange muita coisa, e só tem um jeito de conhecer, é entrando para ioga, não tem outra solução, agora, essa caminhada, por exemplo, eu que sonho em ver, e já vi, a Ana Cristina fazer os exercícios dela, bom, eu não me apavorei, porque eu não sou de ter medo, mas eu digo, não, ainda não estou preparado para isso, mas, essa da caminhada, até que, por exemplo, caminhar, essa eu ainda garanto, e, essa caminhada vai sair de onde? Então, a caminhada acontece, vai acontecer no dia 22 de setembro, no sábado, no sábado, certo, nós vamos fazer a saída às 9 horas, lá do trapiche da Beira Mar, ah, tá, na ponta do corpo, não, no trapiche, não é o aquele, não, na feirinha, tá, tá, lá na feirinha, na feirinha, certo, é, então, começa às 9 horas, a gente vai fazer uma caminhada meditativa, na direção, lá para a universidade, digamos, subindo, naquela direção, subindo, e, a gente conta com a presença de todos vocês, que puderem participar, convido você novamente, você e sua família, obrigada, e, a ideia também, é, nesse sábado, é comemorado o dia do yoga, e também o dia sem carro, então, a gente, tá, usando essa data, para também se, mobilizar as pessoas, andar mais, a pé, a gente gostaria de fazer uma, uma, um passeio ciclístico, mas a gente preferiu, é, a caminhada, mas com a ideia, nesse dia, deixar o carro um pouco de lado, e vamos fazer uma caminhada, todos juntos, o pessoal que mora, ali, as margens da beira-mar, pode ir a pé, o pessoal, que vem de longe, vem de bicicleta, e a gente se reúne, e, e, eu vou passar, uma, uma técnica, de, de caminhada meditativa, e, para que a gente também, saiba que, a meditação pode ser feita, em qualquer lugar, independente, de ser um lugar silencioso, ou, ou não, então, é, vai ser um ponto, bem alto também, dessa programação, porque está, aberto, né, no espaço aberto, qual é, a, a previsão, de tempo, dessa caminhada, quanto tempo? 40 minutos, 40 minutos, 40 minutos, dá praticamente, uns, 4 quilômetros, de distância, é isso? Mais ou menos? É, a gente vai caminhando, e, até o SIC, volta, é isso, mais ou menos? Mais ou menos, tá bom, vou sentir também, o grupo que formar, né, o grupo que formar, daí a gente vai, conversa, antes, e você vai estar liderando, essa caminhada? É, eu e a equipe do Yoga Luz, caramba, caramba, olha, meus amigos, é uma oportunidade, para desenferrujar, as pernas, o pessoal aí, que está acostumado, a ir até o banheiro, de carro, larguem o carro, e saiam andando, é a melhor, a melhor coisa, que vocês podem, podem fazer na vida, olha, estou até me animando, porque, eu não sei, eu estou curioso, que você ensine, essa técnica meditativa, porque, eu fiz uma caminhada, né, já fiz várias, mas essa, eu fiz justamente, quando eu decidi, fazer um balanço, na minha vida, e eu fiz o famoso, caminho de Santiago, em que, eu para meditar, eu tenho que estar sozinho, quer dizer, eu posso estar cercado de gente, mas eu tenho que estar em silêncio, pensando nas minhas coisas, e, eu, meditei durante 33 dias, né, caramba, então, foi muito bom, foi muito bom, então, quando você fala, nessas caminhadas meditativas, eu já fico todo oriçado, eu digo, puxa, que legal, uma oportunidade, de relembrar, os ótimos momentos, que eu passei, naquela aventura, que foi o caminho de Santiago, portanto, amigos, seja lá, qual é o motivo, que vocês, queiram participar, dessa caminhada, alguns vão, entrar na caminhada, por motivos sociais, quero conhecer gente, tá, tudo bem, qual o problema, o Hemingway, dizia, que nenhum homem, é uma ilha, então, embora nós estejamos, numa ilha, mas vamos, nos confraternizar, sociabilizar, né, a outra possibilidade, é fazer uma caminhada, para tirar, as cracas, que nós temos, nas juntas dos ossos, né, nos alongarmos, é, adquirirmos, um pouco mais de flexibilidade, perdemos um pouquinho, das gorduras, que a gente sempre adquire, né, comendo coisa, que não presta, e também, por que não, né, é, conversar, com quem entende, das coisas, nessa semana, que é dedicada, a yoga, então, se colhem, com praticantes, de yoga, com professores, de yoga, por que não, com a presidenta, do, da associação, de professores, de yoga, com a Ana Cristina, que já é uma veterana, professora de yoga, e suguem dela, o conhecimento, que vocês puderem sugar, porque, quanto mais a gente, ouve falar, mais informações, a gente vai recebendo, mais fica fácil, de tomar decisões de vida, né, então, olha, tá, tô achando muito boa, essa coisa, e, especificamente, também me chamou a atenção, de saber, que vocês irradiaram, esse conhecimento, para todos os polos da ilha, né, muitas escolas, o Sesc, Prainha, também abriu as portas, e tudo, né, poxa, uma notícia alviçareira, que vocês não ficaram, só restritos, aqui ao centro, ao miolo da ilha, né, não, terão atividades, acontecerão, em coqueiros, no estreito, no centro, no norte da ilha, hospitais, escolas, associações, de bairro, então, a gente, a programação, tá bem variada, com os professores locais, e com professores também, que vêm de fora, de outros lugares, de outros estados, muito bem, ok, amigos, olhem, comecem a se programar, para participar, da semana da yoga, nós estamos indo, para os nossos comerciais, já estamos voltando, e lápis e papel na mão, porque no próximo bloco, é o famoso momento, do caminho das pedras, e eu vou dar o telefone, de como vocês podem obter, maiores informações, saber exatamente, quais são os lugares, aqui da ilha, em que vai haver, essa programação, da semana da yoga, e também, vocês poderão, fazer perguntas diversas, para vocês se situarem, e escolherem, um ou dois, ou três, ou todos os eventos, para participar, dessa semana, já voltamos, voltamos, e só para constar, informo, que estamos, entrevistando aqui, nos nossos estúdios, as professoras de yoga, Fabiana, e Ana Cristina da Luz, e, elas estão aqui, para nos falar, da semana do yoga, que vai ser realizado, pela terceira vez, aqui em Floripa, entre os dias, 17 e 23, de setembro, como, vocês já, ouviram aqui, no decorrer do programa, é uma, programação, bastante vasta, e, com a vantagem, de não ser, centralizada, em apenas, um único local, e, isso, dá, para vocês, tranquilamente, é, poder escolher, onde, vocês vão participar, dos festejos, dessa semana, então, ainda, sobre o tema, yoga, né, já, fugindo um pouco, da semana, do yoga, você, estava comentando, Fabiana, que, parece que, surgiu, um estudo, o resultado, de um estudo, feito nos Estados Unidos, né, sobre, a validade, da yoga, como elemento, de recuperação, de saúde, uma coisa assim, comente um pouco, é, comprovado, agora, pela ciência, né, que, o, a filosofia, do yoga, pode trazer, bem, para a saúde, tanto, que, eles fizeram, uma pesquisa, em cima, de pessoas, com problemas, psiquiátricos, e, daí, fizeram um teste, com pessoas, com problemas, psiquiátricos, só tratando, com a psicoterapia, tratando, só com yoga, e, yoga e, psicoterapia, e, os melhores resultados, mostraram, que, teve uma melhora, científica, foi, as pessoas, que, praticam, o yoga, junto, com a psicoterapia, então, a integração, da medicina, tradicional, junto, com essa medicina, oriental, que, vou falar assim, que é a parte, do bem estar, da vida, que, a saúde, é o nosso maior, bem, é o nosso maior, bem que, nós temos, né, sem ela, não conseguimos, sobreviver, não conseguimos, viver, então, essa integração, dessas duas medicina, oriental e ocidental, pode trazer, bons resultados, para as pessoas, e, isso está sendo, comprovado, já, cientificamente, nos Estados Unidos. Ah, que bom, e, por outro lado, também, na conversa, que nós estamos aqui, esperando, entre um intervalo, né, entre um bloco e outro, Ana Cristina, soube também, que a preocupação, dos yogis, é tirar aquela, falsa impressão, de que, yoga, é apenas, posturas, posições, vou dar nó, nas minhas pernas, vou dar um triplo nó, nos meus braços, e por aí, né, vou entortar minha coluna, até ela dobrar em dois, não é isso. O que mais é, Ana Cristina? Então, é isso que a gente quer, também, é desmistificar, que yoga é, só para, para jovens, ou só para mulheres, ou, ou só para gente, que tem, super flexibilidade, e dá nó nas pernas, como você fala. então, a gente quer, também, mostrar, é, que para praticar yoga, você precisa só, ter vontade, de conhecer, ser aberto, estar receptivo, a, a experimentar, a experimentar, porque, é, não dá para explicar, racionalmente, você vai lá, e pratica, e percebe, que os teus, hormônios, se modificam, que o nível de tensão, diminui, que você se sente, mais de bem com a vida, que o amor, renasce, as relações, melhoram, e isso, é qualidade de vida, então, saúde, não é só saúde, fisiológica, saúde, é, saúde física, mental, emocional, e o, e o yoga, trata tudo isso, saúde física, dentro de uma harmonia, isso, e dentro de uma técnica, milenar, então, não é a gente que inventou aqui, é uma técnica milenar, que funciona, que dá resultado, e que agora, está sendo, comprovada cientificamente, agora, a ciência, realmente, está aceitando, está vendo, que realmente funciona, que realmente dá resultado, e é por isso, que a gente é apaixonada, que tu falou no início, com certeza, olha, eu que já, estou te conhecendo, já há algum tempo, eu vejo, quando você fala no tema, o olhinho brilha, eu digo, opa, essa moça, ainda está em bastante entusiasmada, foi por isso, que eu brinquei contigo, logo no início do programa, que eu digo, como é, você ainda está praticando yoga, mas, sempre, né amiga, sempre, ok, agora, é bom repisar numa coisa, porque, às vezes, no intuito de vocês passarem as informações, mas, eu já, mais ou menos, eu acho que eu entendo o meu público telespectador, e eu sei que, eles têm algumas dúvidas, né, então, vamos repisar esse conceito, uma pessoa, isso, yoga, não é para uma pessoa jovem, e que, tem flexibilidade, que já tem saúde, uma pessoa velha, sem flexibilidade nenhuma, e até mesmo, vamos colocar um complicador aí, na receita, que esteja doente, essa pessoa pode, e deve, fazer yoga, porque, vocês não vão chegar lá, para a pessoa, e dizer assim, escuta, nós vamos pegar aqui, a tua coluna, e dobrar em três partes, não é isso mesmo, né, a pessoa não corre o menor risco, de sair de uma aula de yoga, toda desmontada, né, tendo que ir para uma UTI, e ficar de cama, por seis meses, não é nada disso. Atualmente, existem vários, métodos de yoga, então, dentro do yoga clássico, sugerido por Patanjali, surgiram várias vertentes, várias linhas de yoga, que tem práticas que são mais intensas, exigentes a nível físico, tem práticas que são mais restaurativas, tem práticas que são mais meditativas, então, para atender, a necessidade é de uma sociedade em mudança, não dá mais para ter aquele pensamento de que yoga é para a gente magra, alta, forte, ou só coisa de mulher, porque não é. Então, todas as pessoas de criança, gestante, adolescente, pré-vestibulandos, terceira idade, pessoas que estão internadas, podem se beneficiar com o yoga, com as respirações do yoga, com as mentalizações do yoga, com o relaxamento, as técnicas mais sutis do yoga, que estão presentes. E até mesmo com a filosofia, que há uma filosofia em yoga. Certo, certo. Bom, olhem, eu já estou vendo, sentindo, pressentindo, o interesse dos telespectadores, então, eu dou um corte aqui, para já dar o caminho das pedras, né? Então, quem quiser qualquer tipo de informação sobre yoga, sobre academias de yoga, sobre profissionais de yoga, sobre a filosofia da yoga, enfim, qualquer coisa sobre o ramo. Aqui em Florianópolis, é muito fácil. Basta recorrer aos contatos da Associação de Professores da Yoga Clássica, da qual temos aqui presente a presidenta da associação, e também existe o site dessa associação. Então, vamos lá. Lápis e papel na mão. 3, 2, 2, 4, 7, 9, 3, 5. Repetindo, 3, 2, 2, 4, 7, 9, 3, 5. E peço aí até a técnica que coloque no monitor, www.ayc.org.com.br Eu soube até que nós já estamos aqui nos aproximando do fim do programa, mas Fabiane, eu soube que, inclusive, vocês estão com movimento de yoga junto às crianças da PAI, né? Isso, nós vamos fazer uma atividade dentro da PAI. Aí está mostrando já que não existe restrições Exato, nenhuma. Para nada, né? Se eles são deficientes e estão recebendo e estão tendo condições de praticar, Com certeza. Todos têm também. Não tem nenhuma contraindicação. Não, nenhuma. Muito bem. Meus amigos, lastimavelmente, estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu só quero novamente dizer que o sorteado para ter a sua casa analisada através da anestesia pelo professor Helg Pantzer, Sr. Paulo Henrique N.M. Zunino, ele vai ser contactado e semana que vem, neste mesmo programa, nós estaremos mostrando o resultado dessa análise. Me resta agradecer a presença de vocês aqui no programa, deixar as portas do programa abertas sempre que vocês precisarem. e, amigos, minha despedida com vocês. Desejo uma ótima semana. Vão aí calçando tênis para acompanhar a professora Ana Cristine na caminhada lá na Beira Mar, a partir do Trapiche, no sábado, às 9 horas da manhã. E, quem sabe, nos encontraremos lá também. E já deixamos marcado o nosso encontro para a próxima semana, que também vai ser um programa interessante com o Dr. Helge Pantzer. E deixo aqui o nosso convite que vocês compareçam novamente ao programa e o meu cordial abraço. Uma ótima semana. Até lá.